Eu tenho um jogo de trigo Eu não entrei a igrair Do que? Dei e a igrair Fortnite Esses dano É um jogo que a gente tenha É um jogo que pensa Isso é um jogo que está Eu vou pra frente Eu não sei o que é possível. Pai, é o 2, ou não? Pô, eu vou. 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 calculation. É assim que eu põe aqui. Eu vou. Não só para mim. Eu vou. Eu vou. Você acha que eu vou aplicar? aqui no tocanelis e então quando flaca a david chelop o que a gente não tem nada agora eu vou postar o vídeo então eu vou postar o vídeo você está esperando o vídeo Ah, não sei. Vamos, Advanta, 99. Vale? Bom, espera. Vou pegar aqui. Tava. E só um pouco. E aí E aí E aí E aí Cabeza, cabeza! as costas as 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 Estão, puxinha, papá. Ah, não. Acontece que ele está a puxinha. Deu me. Mas eu ainda me esqueça de que alguém me guarda. Ah! Não pode! Olha! Olha! Quem? E aí, eu vou ir mais de um zoat em terço de novo, por isso eu não sei. Eu vou ir mais de um zoat em terço de novo, por isso eu não sei. Eu vou ir. Eu não mereço, não peço. Eu não mereço. Novo. Eu não vou. Não vou. Está ligando aqui em um lugar. É realmente? Daí-vam, ou? Eu vou desculpar e vou desculpar. Isso, como dá caramba. o 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